oi meu meu mestre jaca tá bom tá né E aí a natureza por aqui ó a tem manga que foi escolher ainda hein ah mas a rosa aqui é não a cachoeira somente selvagem aqui hein estamos aqui em algum lugar no Em algum lugar do Brasil Aqui uma jaca 100% orgânica Mais conhecida aqui na região Com uma baga de ouro Aqui é a cena, tora Se não tivesse jaca e manga aqui